Eu sinto que o Iorgos me ama para sempre. Eu vou convencer o papai, se você me ajudar, a você fazer esse teste aí de admissão para esse conservatório. Escrevo o bordo do Liberty, partindo para a Grécia. Taca isso! Iorgos. Dá um neto, seu Feliciano, que quer tanto. Eu vou prestar a escola de Viena. Viena é certo não, Iorgos. Voltei! Papai. Eu cometi um erro. O que é isso? Cadê, Iorgos? Eu quero falar com a minha irmã. Lá na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Chamas minha filha. Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir! Sai pelas trezeiras. Estou grávida. O doutor falou que você não estava muito feliz com a notícia, não. Carina Ibus, do filme La Vida Invisível, aqui, a Mar da Plata. Boa noite! Então, o que você quer dizer com o Felipe, que me gostou muito esse filme? É, o filme La Vida Invisível fala muito sobre a década de 50 do Rio de Janeiro, mas, sobretudo, fala sobre o patriarcado e o quanto ele é tóxico na vida dessas duas mulheres, que é a Guida e a Euridice, que são irmãs e que tem uma pela outra o grande amor, assim, da vida uma da outra. Fala também sobre essas mulheres que resistem um pouco a esse sistema, mas que são devastadas, de fato, né? Eu me lembro de uma frase do livro, do livro A Vida Invisível de Euridice Guzmão, que a Marta Batalha escreve que é a história das mulheres que poderiam ter sido. E isso me marcou muito. Muitíssimas, graças e todo o nome é óbvio. Graças. Não esquece essa filha, irmã. Vai cuidar do teu filho, precisa muito mais de ti. Eu nunca pensou no dia inteiro, uma mulher que morreu. Qual é o problema? O que acontece que ela não embarcou para o rio? Se ela estivesse aqui no rio, certamente a gente teria se encontrado, senhor Macedo. Você não sabe a falta que você me faz. Queria poder voltar no tempo. Essa é a sua vida. A CIDADE NO BRASIL